Uma das perguntas mais frequentes que eu recebo aqui no canal é a seguinte. André, por que você começou a investir em Bitcoin? E uma coisa que a maioria das pessoas não sabem é que o motivo que me leva a investir em Bitcoin hoje em dia, que são os fundamentos, é muito diferente do motivo que me levou a investir lá em 2014. Eu entrei no mercado do Bitcoin pela tecnologia. Eu sou uma pessoa que gosta bastante de novas tendências, novas tecnologias. E isso me ajudou a ganhar muito dinheiro. E esse foi o motivo também que fiquei interessado no nicho do metaverso lá em 2021. E com certeza fiz aí bons lucros investindo em alguns projetos, como o projeto aqui do OVR, que eu quero comentar para vocês nesse vídeo. Esse vídeo aqui é um vídeo patrocinado, contudo, eu não falaria para vocês sobre esse projeto, sobre as novidades, se não fosse muito interessante e que isso não fosse ajudar vocês aí no próximo Bull Market. Eu não estou recomendando para você investir em altcoins nesse momento aqui do mercado, mas recomendo que você fique atento aí para as novas tecnologias que está surgindo no mercado, principalmente projetos que estão sendo desenvolvidos aqui agora durante o Bear Market. Como a gente sabe, tem muitas fraudes aí, muitos projetos que simplesmente são abandonados durante o Bear Market e não foi o caso aqui do projeto do OVR que eu quero comentar para vocês. Então, qual que é a novidade e a oportunidade no projeto OVR? Eu quero focar aqui nesse vídeo na funcionalidade Map to Earn e te mostrar como você pode ganhar tokens do projeto OVR sem investir dinheiro, o que é muito legal. Então, primeiramente, o que é o projeto OVR? O projeto OVR é um projeto de metaverso em cripto de realidade aumentada, ou seja, unir o mundo virtual com o mundo real. Isso é muito bacana. E daí tem NFTs, você pode comprar terras também nesse projeto. Isso é muito legal e com certeza tem bastante potencial aí para o próximo Bullmark. Eu estou de olho aqui nesse projeto. Então, basicamente, você pode ganhar tokens desse projeto aqui, fazendo aqui o mapeamento de objetos reais e trazer esses objetos para o mundo virtual, o que é muito bacana mesmo. Tudo isso usando o seu celular. Você não precisa aqui, por exemplo, de um equipamento como esse aqui. Eu acabei comprando esse óculos do Facebook aqui. Eu achei bem interessante, comecei a me interessar muito pelo metaverso. Inclusive, esse projeto aqui me animou para acabar investindo e comprando esse equipamento aqui do Facebook. Então, você vai poder aqui mapear e trazer esses objetos aqui do mundo real para o mundo virtual, o que é bem interessante. Aqui um exemplo mostrando aqui o Arco Triunfo em Paris. Uma pessoa mapeando esse Arco Triunfo. Para que serve isso aqui? Para poder fazer a geolocalização dos objetos no mundo, trazer, unir os objetos do mundo virtual, metaverso, com o mundo real, com uma precisão de geolocalização. Por isso eles criaram esse Map to Earn, para incentivar as pessoas a trazer esses objetos para o mundo, para o metaverso e tornar a experiência cada vez melhor. Então, o que você pode fazer é basicamente com o seu celular andar pela cidade que você mora ou então que você está passeando e começar a mapear esses objetos e trazer eles para o mundo do metaverso para a base de dados aqui do OVR. E com certeza você vai, então, estar ganhando tokens. Eu vou mostrar para você aqui como funciona. Então, como você pode fazer isso aqui? É muito simples, basta você baixar aqui o aplicativo do OVR, na Play Store ou outra loja que você usa no seu celular. Mas tem para iOS e Android, se não me engano, eu uso o Android aqui. Inclusive, eu comentei aqui na Play Store, lá em 2021, o projeto tem bom futuro, estou feliz de ser um dos primeiros usuários desse projeto. E realmente, o OVR aqui, esse projeto me ajudou a ganhar muito dinheiro lá em 2021. Vocês podem ver aqui o preço do OVR, ele simplesmente disparou aqui, saiu de 20 centavos que quando eu comprei, foi lá para quase 3 dólares duas vezes, fez um topo aqui praticamente nessa região dos 3 dólares. E eu ganhei bastante dinheiro aqui com esse projeto e estou de olho aqui agora para o próximo Bull Market. Nesse momento, não estou segurando tokens desse projeto aqui, sendo bem transparente com vocês, mas estou de olho sim para acumular tokens desse projeto aqui para o próximo Bull Market. E você pode, se você quiser também, acumular tokens usando essa funcionalidade aqui do Map2Earn. Então, você baixa o aplicativo e com o aplicativo, você vai poder começar a rastrear aqui esses objetos no mundo real, trazer ele então para o mundo virtual. Aqui alguns exemplos, vou mostrar para vocês alguns vídeos. Basicamente, tem um vídeo aqui da pessoa trazendo esses objetos aqui. Acho que esse vídeo que eu quero mostrar para vocês aqui do YouTube, desse cara aqui, ele simplesmente com o aplicativo aqui, ele está mapeando objetos aqui e trazendo aqui para o mundo, para o metaverso. Aqui eu vou mostrar para vocês exatamente ele fazendo isso. Ele começa a filmar aqui o chão e o aplicativo mostra para vocês exatamente onde você tem que ir, o que você tem que confirmar. Enfim, é super simples, não exige conhecimento técnico. Isso aqui é muito bacana. Deixa eu passar um pouquinho mais adiante aqui. Ele começa a rastrear aqui. Basicamente, o mundo... Começa a rastrear o mundo real e trazer esses objetos, as informações para o mundo virtual. E com isso, você consegue ganhar tokens do projeto OVR, o que é muito bacana mesmo. Deixa eu ver se eu acho mais alguns vídeos aqui também. Aqui tem um outro vídeo mostrando aqui no Twitter. esse cara aqui, que tem as terras aqui no metaverso. Você pode também comprar terras aqui no OVR para poder montar a sua experiência de realidade aumentada, o que é muito bacana. Então, é super simples para você aqui fazer esse Map to Earn. Baixe o aplicativo OiTest no seu telefone. Eu vou deixar os links aqui na descrição e comentário desse vídeo. Então, muito simples. Inclusive, eles estão aqui agora fazendo uma competição. Você pode ganhar ainda mais tokens aqui. Se não me engano, o ganhador desse... O próximo prêmio aqui vai ser 10 mil tokens OVR. 10 mil tokens OVR dariam aí na faixa de... Hoje está aqui em 0,36 centavos aqui, se não me engano. Seria cerca de 3.600 dólares aí, pessoal, em prêmio aqui se você participar aqui dessa competição. Eu vou deixar o link da competição também aqui abaixo, na descrição do comentário fixado desse vídeo. A competição está rodando até o dia 28 de fevereiro. Então, você pode já começar a mapear coisas na sua cidade e ganhar tokens aqui do projeto OVR. Então, muito interessante. Eu estou bem animado com o Metaverse, apesar de ter agora dado uma pagada nesse momento, que está bombando mais a inteligência artificial. Mas estou sempre de olho aqui no que o Facebook está fazendo. Estou interessado em comprar também esse Oculus Quest Pro aqui para poder ver como funciona. Porque o legal desse Oculus Quest Pro aqui que eu estou de olho é que você pode também unir e fazer a realidade aumentada que esse aqui, o Oculus Quest 2 que eu tenho, ele não permite fazer a realidade aumentada, o que é muito ruim. Eu gostaria de ter experiência de realidade aumentada, inclusive para poder trabalhar aqui com o meu computador, usando telas virtuais. Aqui tem um exemplo, inclusive, desse vídeo que eu achei no Facebook, no YouTube, mostra aqui a pessoa trabalhando, ou seja, unindo o espaço virtual com o espaço real. Ou seja, você pode ter telas de trabalho na sua escritório para poder, por exemplo, operar a cripto, ou então ver um filme, coisas assim. Então, unindo a realidade virtual com a realidade real. Então, para mim, isso aqui tem grandes chances no futuro de evoluir bastante. E com certeza os equipamentos estão evoluindo muito e eu acho que tem muito potencial para a próxima corrida de tecnologia que vai acontecer na minha inspirativa e vem lá em 2026. Então, pessoal, fiquem de olho no OVR. Com certeza é um projeto bem interessante. Eu não fiz esse vídeo simplesmente porque é um vídeo patrocinado, porque eu estou realmente ganhando pouco para fazer esse vídeo. Mas é um projeto que eu estou de olho aqui para 2026, 2025. Acho que vai ser um projeto que vai explodir bastante. E é um projeto que eles estão construindo durante o Bear Market. Vocês podem acompanhar ali o grupo Telegram deles. Eles estão sempre lá construindo, trazendo coisas novas, novidades. O Twitter também deles é bem movimentado aqui, pessoal. Estou acompanhando bastante o Twitter deles e bastante que eles estão fazendo. Cada vez com mais seguidores. É um projeto que eu vejo bastante potencial, com certeza, para o próximo Bear Market. Comente se você está animado com o metaverso. Se você acredita que esse boom do metaverso vai voltar, ou isso aqui já era, eu quero saber muita opinião de vocês. Deixa o like aqui nesse vídeo, se você gostou então do vídeo. E a gente se vê então na próxima. Um abraço e até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!